Vocês já devem ter ouvido falar que cerca de 50% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentarão remissão na idade adulta. Talvez isso não seja exatamente assim. Esses dados vieram a partir de pesquisas baseadas em desfechos únicos, ou seja, a pessoa tem TDAH e lá na idade adulta faz uma única nova avaliação. Bem, o problema é que esse tipo de desenho deixa de considerar padrões longitudinais de expressão de TDAH. Uma nova pesquisa veio questionar isso. Os autores investigaram até que ponto as crianças com TDAH experimentam de fato recuperação ou se existem padrões variáveis de remissão na idade adulta. O que foi que eles fizeram de diferente? 558 crianças com TDAH foram submetidas a 8 avaliações ao longo de acompanhamentos que variaram de 2 anos a 16 anos após a linha de base. Os autores identificaram e classificaram os participantes com TDAH em totalmente remitido, parcialmente remitido ou com sintomas persistentes em cada momento, com base em pais, professores e autorrelatos de sintomas de TDAH. Também se pesquisaram sobre o emprego de tratamento, uso de substâncias e outros transtornos mentais. Padrões longitudinais de remissão e persistência foram identificados considerando contexto e tempo. Resultados? Vocês vão se surpreender. Aguardem! Os pesquisadores viram que aproximadamente 30% das crianças com TDAH experimentaram remissão completa em algum momento durante o período de acompanhamento. No entanto, a maioria delas, 60%, apresentou recorrência do TDAH após o período inicial de remissão. Apenas 9% da amostra demonstrou recuperação sustentada, ou seja, remissão de fato, no desfecho do estudo e apenas 11% demonstrou persistência estável do TDAH ao longo dos 8 pontos de tempo do estudo. Então, o que acontece com a maioria das pessoas com TDAH? A maioria dos participantes, 63,8%, teve períodos flutuantes de remissão e recorrência ao longo do tempo. A conclusão é que na maioria dos casos observa-se sintomas flutuantes entre a infância e a idade adulta jovem. Embora períodos intermitentes de remissão possam ser esperados, 90% das crianças com TDAH continuarão a apresentar sintomas residuais na idade adulta. Embora períodos intermitentes de remissão e recorrência do TDAH.